Presidente, senhores e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Edson da Rosa, que assumiu a Frente Parlamentar em defesa da micro e pequena empresa, com apoio unânime dos colegas que estavam presentes ontem. Mas eu pedi a palavra, porque nesse momento, senhores e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha, novamente a Prefeitura comete o erro autorizando fechar a rua Camilo Marco Antônio no bairro Floresta. Estão lá agora com ordem da Prefeitura para fechar aquela saída do bairro Floresta ali, onde tem galeria de drenagem, esgoto cloacal, rede de água, rede de energia. É uma área que está em litígio, não, está em processo para ser indenizado o proprietário, cujo advogado do proprietário também é o mesmo do caso Manhabosco. O proprietário tem seus direitos, lá nós não vamos discutir. Agora, não é possível que a Prefeitura dê respaldo sem resolver essa questão, fechando uma rua por cima de todos os aparelhos públicos que tem ali, a galeria que foi feita para a drenagem, o esgoto cloacal do Samai, rede de água, rede de iluminação e, acima de tudo, é a saída dos moradores ali. Então, agora, lamentavelmente, a gente tem que sair correndo e atrás, socorrer esses moradores por, de novo, uma questão onde a administração pública bate cabeça. Na ocasião, nós fomos ali falar com o procurador, o Felipe Dalpias, ele entendeu que era uma rua que tinha que ser resolvida a questão, porque houve um erro aí da Prefeitura em passar a área verde, passou a rua junto para o proprietário, ao transferir a matrícula da área verde, que foi uma negociação para a indenização, transferiu junto a rua, não reservou espaço da rua. E o proprietário, o seu advogado, espertamente, estão reivindicando um direito até para forçar a Prefeitura a fazer o acordo com eles. A Prefeitura simplesmente bate cabeça e dá autorização para ele fechar a rua. Mas é o fim da picada, olha, por favor. E aí, tu acerta com o procurador, um mês depois não é mais ele o procurador, é a doutora Cássia Kuhn, que não conhece o assunto, são profissionais de gabinete e acabam dando essas autorizações aí para a empresa fechar a rua. Por favor. Então, nós vamos ter que correr atrás de novo, procurar o Ministério Público à tarde, por uma administração trapalhona, que não conhece a realidade, que não visita os bairros e que toma essas decisões equivocadas. Lamentavelmente. Seu aparte, vereador Rafael. Vereador Adilau, eu quero só repercutir um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa ontem, o Projeto de Lei nº 227, de 2019, que permite a doação e a reutilização de excedentes de alimentos no Estado. Foi aprovado ontem e, na prática, então, trata-se de um primeiro importante passo para que os estabelecimentos comerciais, industriais, que possuírem excedentes de alimentos e desejarem caminhar para a doação, possam fazer com segurança jurídica. E esse projeto é um projeto do deputado Luiz Marenco, deputado do meu partido, do PDT. Ontem ele me ligou, feliz da vida, ele disse, ah, vereador Rafael, tu é a segunda pessoa que eu estou ligando. Primeiro eu liguei para minha esposa, que me incentivou nesse projeto, e a segunda pessoa é tu. E aí, vereador, essa ideia nasceu aqui em Caxias do Sul, e ele diz no projeto dele, inclusive, nossa inspiração partiu do banco de refeições coletivas existente com muito sucesso na cidade de Caxias do Sul desde 2014, que são servidas a mais de 20 mil refeições. E justamente ontem no Jornal do Almoço foi repercutido essa notícia de Caxias do Sul e ontem foi aprovado o projeto. Porque o desperdício de alimento é enorme e nem para os animais podiam ser doados. E agora, então, a partir da aprovação do deputado Luiz Marenco do projeto, nós podemos, então, incentivar em todo o Estado que os restaurantes doem para as entidades carentes, para as pessoas, os produtos alimentícios. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rafael. E a V. Exª coloca com muita propriedade, foi o deputado Luiz Marenco, mas ele se inspirou aqui em Caxias, numa iniciativa que já tem, cuja ideia surgiu do Sirena, ali da SIC, e que esta casa deu todo o apoio e que depois, inclusive, incluímos a questão do restaurante dos hospitais que faltava. Hoje é um projeto muito bem elaborado aqui em Caxias do Sul e que funciona muito bem e que socorre muitas pessoas em dificuldade. Então, parabéns ao deputado Marenco, porque agora atinge a todo o Estado. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.